Bora Que bom ai Vou dar uma vez que alguém te spota e acabamos É mas não sei se vamos ter spota daqui Bora 76 metros, bora puxar este bravo Não sei se conseguimos salta este momento Consegues Olá, então vai cobre-me e vou plantar-me Agora estamos spota Agora é a campar Outro top 4 Ai shit, está um gajo aqui Foda se está um gajo em cima Está um gajo no top 4, está a descer Onde é que estás? Estás reusable? Eu no top 4, estou no top 4 Granadas por todo lado Granadas por todo lado Vamos lá para surgir Vamos mandar Está um up com um tech aqui dentro Foda se está um tech aqui dentro Foda se que madness Que madness Que madness A puta da madness Mas fizemos o nosso papel Estás vivo? Tu estás vivo? Foda-se Que Compotament GROUPZIL